É interessante, lera um bocadinho. Bom, hoje estás bom, é tranquilo, estou ao centro. Acho muito bem, acho que deviam desenvolver mais coisas como estas e que são importantes para a comunidade. Sim, acho que sim, acho que é bastante importante. Não está de correr muito bem, está um bocado fraca. Só a questão da influência do público. E acha que é devido a quê? Provavelmente ao custo de vida, porque atualmente já é o princípio do mês e já era para realmente a coisa estar a funcionar um bocadinho melhor. No princípio, os dois primeiros dias foram realmente razoáveis. Agora depois começou a decrescer. Até agora, repare, hoje é o último dia e por enquanto não se vê ninguém aqui. Acho interessante. Estava à espera de encontrar os meus amigos da Tasca de Belas para beber uma ginginha, mas não estão cá. Isto está do melhor, não podia ser. Quero agradecer à Rébera Municipal de Sintra e à Junta, com uma franguesia que é Luz Belas. Por mais de um evento que estamos aqui, na boa, e eu desta vez com uma mesa cheia de australianos em Portugal a comer comida portuguesa do nosso concelho. E viva Sintra e Portugal! A Salonha TV agradece aos estádios Falei, no mercado que é Luz, o apoio que nos deu. O nosso muito obrigado. Amigo Falei, muito obrigado.